Eu comecei com a natação numa cidade pequena do interior de São Paulo, que é Ituverava, e tinha um sonho. E esse sonho realmente se concretizou em 1992, quando eu fui para as Olimpíadas, lá em Barcelona, e consegui disputar a medalha e ganhar uma medalha de prata naquela Olimpíada. No determinado momento da minha carreira, ficou muito claro os valores, os ensinamentos do esporte. Determinação, força de vontade, disciplina, paixão por aquilo que faz. E isso acabou interferindo no empreendedorismo. Fiquei muito surpreso quando, em 2005, o Gustavo me convidou para participar aí da metodologia Gustavo Borges. Então, o grande foco desde o início foi a natação formativa e não competitiva. Com base no conceito piscina que ensina, a metodologia Gustavo Borges é hoje a maior rede de aprendizado em natação formativa do mundo, atendendo uma ampla base de instituições credenciadas e com mais de 170 mil alunos. Ele entrou na natação, ele tinha sete meses de idade. A gente trouxe porque a gente sempre acreditou na questão do esporte, da atividade física, do bem que isso traz para a pessoa. Eu entrava junto com ele no começo e ele queria muito vir para a aula, ele gostava muito da aula e ele aprendeu várias coisas na natação. Então, ele foi se acostumando primeiro com a água, que eu acho uma coisa muito importante. Ele aprendeu a dividir os brinquedos, ele aprendeu a guardar os brinquedos em casa. São muitos benefícios educativos que ele tem da aula de natação. Uma marca forte dessa é bem difícil de consolidar a marca, a sua, porque uma marca boa, ela anda com marcas boas, e de gerar resultados sempre. Eu diria para vocês que o investimento vale a pena. Ele vai se transformar não só em qualidade, mas em valor agregado para a instituição de ensino. São quatro os pilares que nos guiam e estruturam. Neste processo de permanente evolução, aprimoramos os resultados de nossos clientes, sejam eles instituições credenciadas de seus professores ou profissionais que buscam uma formação mais sólida e eficaz. Aqui na metodologia, o trabalho de excelência é fundamental. O compromisso com a educação por meio da natação está no nosso DNA. E um trabalho de confiança entre a nossa equipe e os nossos parceiros, ele é fundamental para o sucesso de tudo aquilo que a gente construiu, educação por meio da natação. E esse aí é o nosso lema. E esse aí é o nosso lema.